Pois é, e você? Tá vivendo a expectativa da Copa do Mundo? Pois é, começa nesse mês de novembro, no dia 24, tem a estreia do Brasil contra a Sérvia, às 4 horas da tarde, na Copa do Mundo. Aliás, a Copa do Mundo, além dos jogos, né, tem aí a interatividade daqueles que colecionam os álbuns de figurinhas, e agora tem uma novidade também muito bacana, que une futebol, paixão e inclusão social. Eles viraram febre e conquistaram colecionadores. Lá em casa é uma diversão garantida. A gente leva as figurinhas, troca e ganha as que a gente precisa. Nessa banca em Brasília, ele é a grande estrela. Crianças, adultos, todos procuram o local para comprar o álbum e as figurinhas. Mas e uma criança cega, que também ama a Copa do Mundo? Não tem como curtir essa brincadeira? Tem sim. Agora elas ganharam uma versão adaptada em braile. O exemplar foi elaborado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Benjamin Constant, que cuida da educação das pessoas com deficiência visual. São 3 mil exemplares, que serão distribuídos em mais de 20 países. É uma iniciativa que tenta trazer acessibilidade para essas pessoas, numa brincadeira que faz essa inclusão, e que tem essa troca junto com todos os outros estudantes. A nova versão tem cores e designers diferentes do original. Com os dedos espertos, dá para saber aonde colar cada figurinha. Tudo adaptado para atender cegos e pessoas com baixa visão. Mas como preencher o álbum se as figurinhas não são adaptadas? Nesse caso, as crianças usam um aplicativo chamado Lookout, que faz a audiodescrição de detalhes e características dos desenhos, e indica onde cada imagem deve ser colada. Texto Bré 10. Eu acho que foi uma ótima ideia, porque tem gente que não enxerga, e agora vai poder completar o álbum. Isso vai unir mais a escola, vai todo mundo poder trocar, e não vai ninguém ficar de fora. A iniciativa faz com que esses estudantes possam, em igualdade, participar desse momento mágico, onde todos ficam mais integrados. Falta um pouco para a Copa, e eu acho que tem muita pessoa já completando o álbum que não enxerga. Isso é que é garantir a inclusão da pessoa com deficiência dentro dos diferentes espaços da sociedade. Ajuda muito com as pessoas que não enxergam, para ter uma amizade melhor. Que bacana, né? É só a magia do esporte que pode proporcionar situações como essa. E boa sorte ao Brasil! Ajuda muito com as pessoas que não enxergam, para ter uma amizade melhor.